Não, vem morrendo, vem morrendo, vem morrendo! Vem morrendo, vem morrendo! Pega, pega, pega! Meu Deus, você quer usar aliado aí! Polícia, polícia! Tô aqui no alto do morro. É carona? Tô trocando tiro aqui em cima do morro. Qual é o morro? É, vou subir esse prédio aqui de novo. Porque senão eles vão pegar... Vão dar a volta. Meu Deus! Boa, Levi! Caralho! Boa, Levi! Boa, Coringadas! Nossa! 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 Tem um policial aqui. Tem um policial aqui. Tem um policial aqui. Caraca, o lili. Vai tomar, vai tomar daí, vai tomar daí. Vai tomar, irmão. Valeu. Valeu. Você já entrou aí, Babi, ou não? Não, entrei não. Tô aqui fora. Tô com uma besta ainda. Você tá onde? É aqui, qualquer coisa. Pode ir. Já matei, já matei, já matei. Caraca, mano. É aqui, vai para aqui. Vai para aqui, ó. É aqui, tá aqui. É aqui, por aqui, ó. É aqui, por aqui. É aqui, tá aqui. É aqui, por aqui, ó. Tchau, tchau.